O Caminhos da Reportagem de hoje volta 30 anos no tempo, de 2018 para 1988, quando o Congresso Nacional apresentou ao país a sua oitava Constituição. Nessa retrospectiva histórica, políticos, jornalistas e especialistas analisam os principais temas, as articulações, os debates aqui no plenário, as votações polêmicas, como foi construído o texto que até hoje dá direitos e deveres a milhões de brasileiros. A Constituição cidadã estabeleceu o acesso universal à saúde e educação, o salário mínimo nacionalmente unificado, os direitos individuais e coletivos, entre muitos outros, e se tornou um marco na consolidação da democracia no Brasil. Declaro promulgada! O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. Vamos juntos, não só agora, elaborar a Constituição, como as leis que regerão o destino. Quem mandava naquilo lá era o doutor Ulisses. Eu quero dizer para você com clareza que se não for a ele, nós não teríamos conseguido terminar aquele trabalho. Porque ele tinha uma autoridade, tanto do lado da direita, na linguagem da época, como da esquerda. Ele tinha uma autoridade e respeito. A filosofia é muito boa. Ela quer uma sociedade civilizada, uma sociedade onde a liberdade de iniciativa seja plena. Mas uma festa de civismo, uma festa de pessoas preocupadas em encontrar um texto dos sonhos. Não fizemos a constituinte dos sonhos, mas fizemos o que era possível. Eu sempre fui um crítico muito forte da Constituição de 88. E tive mesmo a oportunidade de dizer que ia fazer o país ingovernável. Junho de 1985, José Sarney, o vice-presidente que assumiu o país após a morte de Tancredo Neves em 21 de abril, tem a responsabilidade de promover a transição democrática. Entre as medidas do seu primeiro ano de mandato, veio a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. As nações, como os homens que a constituem. Havia no país inteiro, depois do afastamento dos militares do poder, um desejo muito grande de fazer uma nova Constituição. Já que o texto constitucional de 69, 68, não compreendia, digamos assim, um conjunto de conceitos que o país aceitasse. Muitos achavam que Tancredo não convocaria logo a constituinte. Que ele não ia fazer isso, porque era uma dificuldade quase que intransponível que se colocava naquele momento. Se o Tancredo não tivesse morrido, o Sarney teria continuado como vice-presidente. O Tancredo jamais faria uma reforma constitucional. A historiadora Lucília de Almeida Neves, sobrinha de Tancredo, discorda. Eu mesma fiquei surpreendida com o avanço social de alguns dos discursos dele e com a convicção que ele tinha de que saído o país do período do regime militar, antes de qualquer reforma econômica, isso são palavras dele, tinha que ser feita uma nova Constituição. E para isso era preciso convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Sarney incumbiu o jurista Afonso Arinos de chefiar uma comissão de notáveis para organizar o esboço de uma nova Constituição. A Comissão Provisória de Estudos Constitucionais trabalhou até setembro de 1986 e o anteprojeto de Constituição foi publicado no Diário Oficial. Essa ideia não foi muito bem recebida no âmbito da Assembleia Constituinte. Tanto é que formalmente, o presidente Sarney não chegou a encaminhar o texto formalmente ao Congresso. Ele veio de forma informal. Ele foi entregue ao doutor Ulisses. O doutor Ulisses agradeceu, recebeu e pediu, guarda lá, nós vamos começar do zero. Quando nós chegamos não tinha nada para emendar. Nós recebemos uma folha de papel para colocar nela os nossos sonhos. Ulisses Guimarães era a figura mais proeminente naquele momento. Presidente do PMDB, da Câmara dos Deputados e da Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte é o poder de tudo poder juridicamente. É o poder de normar juridicamente, sem ser normada. Só ela é onipotente por de tudo. E onipotente, solitariamente, sozinha, onipotente. O Ulisses sabia disso. Se a Constituição tivesse uma foto, além da bandeira brasileira, essa foto seria do doutor Ulisses. A propriedade atenderá. Um homem obcecado pelo trabalho, obcecado pela ideia democrática da Constituição. E parece que ele tinha como seu projeto definitivo de vida, de vida pública e de vida pessoal, realmente entregar ao país uma Constituição sólida, uma Constituição institucionalmente inderrubável. Quando ele definiu como Constituição cidadã, eu acho que ficou para todo o cidadão brasileiro clareza nessa conceituação e definição. Foi realmente um grande brasileiro naquela oportunidade. O Brasil tinha o Sarney na presidência da República, o Ulisses na presidência da Constituinte, e o Mário Covas na liderança do PMDB. E o PMDB tinha a maioria da Constituinte. Então eram três forças magníficas com pensamentos diferentes. O do Mário Covas se aproximava muito do Ulisses, mas divergia razoavelmente o do Sarney. Instalada a Assembleia Nacional Constituinte. O ministro Moreira Alves, do Supremo Tribunal Federal, abriu os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte num domingo 1º de fevereiro de 1987. A ideia era que começava um novo ciclo na história do país, sem a interferência dos militares e com esperanças na redemocratização. A busca pela abertura, pela volta da democracia, ela foi uma busca que foi sendo, foi um caminho longo que foi perseguido. Mesmo esses parlamentares que estavam no regime militar, que estavam nesse processo de ditadura, entenderam que a sociedade queria um avanço. E queria um avanço pró-liberdade e pró-democracia. Ajudou muito o perfil da Constituinte, que se formou uma Constituinte muito mais de centro, centro-esquerda, social-democrata, do que uma Constituinte, quer de esquerda, quer de extrema-direita. Ela nasceu ali com o fim da ditadura militar, e dentro de um ambiente que se queria criar todas as condições e pré-condições para que jamais se restabelecesse no país uma situação autoritária como a que se viveu durante aquele tempo todo. Deputado de primeiro mandato, Nelson Jobim, do PMDB do Rio Grande do Sul, teve papel decisivo. Ele criou um mecanismo que dividiu os 559 parlamentares constituintes em oito comissões e 24 subcomissões temáticas. Distribuiu-se o saldo desses deputados, que era a totalidade dos membros, menos os membros da mesa, menos os líderes formais e informais da Constituinte, dava um saldo. Esse saldo acabou sendo dividido por um número de títulos da Constituição e cada comissão que correspondia a um título tinha três subcomissões. Aí deu origem a ter 21 membros das subcomissões, 63 membros nas comissões e depois a comissão de satisfação ficou com 80 e pouco, 87, uma coisa assim. E esse foi um mecanismo que se inventou. Essas também são as razões pelas quais a Constituição é muito ampla. O deputado Bernardo Cabral foi eleito para ser o relator da comissão de sistematização, a mais importante de todas, e que aglutinaria as emendas de todas as outras subcomissões. Ele tinha uma característica que é de ouvir todo mundo e, às vezes, não decidir na hora. E sempre o interlocutor saía com a certeza e uma dúvida, se ele ia acatar ou não. E depois ele acatava o que achava melhor. Nós chegávamos com o Bernardo na comissão de sistematização e o que nós propunhamos estava modificado. O Jobim mudava, não sei quem lá mudava, e nós íamos direto ao Bernardo. Além dos parlamentares, o povo teve participação direta nos trabalhos da Constituinte. O Congresso imprimiu 5 milhões de formulários que foram disponibilizados para quem quisesse enviar uma sugestão. Embalados pelo sonho de um novo país, milhões assinaram emendas com propostas para a nova Constituição. A emenda recorde em assinaturas foi a da Reforma Agrária. 1 milhão e 100 mil pessoas subscreveram a proposta. É a Reforma Agrária que vai evitar o que está acontecendo hoje. A violência no campo. E vai diminuir a violência na cidade. Vai evitar que os companheiros do campo continuem migrando para a cidade anualmente. Mais de um milhão de pessoas para competir com os companheiros da cidade no escasso mercado de trabalho, no comércio ou na indústria. O caráter social da propriedade, eu acho que foi um avanço muito grande. Certo, os setores achavam que teve muita conciliação nossa, que nós acabamos por aceitar as imposições dos setores mais conservadores. Mas eu acho que o resultado da nossa Constituição, ela significa um equilíbrio. A Reforma Agrária foi o grande debate. O debate mais violento. Houve soco no plenário. Mas o texto que saiu, no final, abriu brechas para o futuro de avançarmos na Reforma Agrária. E tanto que o governo que quiser hoje faz a Reforma Agrária. Neste arquivo da Câmara estão as 72 mil cartas e as emendas populares. Tínhamos que analisar os textos para saber, de acordo com o conteúdo, a qual subcomissão aquela emenda deveria ser encaminhada. Às vezes tinha emenda que era encaminhada a mais de uma comissão, que tinha assuntos que abrangiam mais de uma subcomissão temática. Foi uma época que o Brasil encontrou com o Brasil, sabe? Porque as portas do Congresso abriram. E todo mundo queria dar a sua opinião. Não é o governo! Não é a decisão! Não é o governo! Muitos dos que participaram 30 anos atrás, como a Sueli, acreditavam tanto no que escreveram que fizeram da carta uma meta de vida. Hoje, ela é conselheira tutelar. Em 1988, era uma adolescente de 15 anos, descrevendo o país dos seus sonhos. Em primeiro lugar, os governantes têm que dar o maior apoio ao menor abandonado, dando comida, principalmente escola e hospital. Olha aqui o último parágrafo. O Brasil precisa de muito mais do que isso. Outra forma de interferência na Constituinte era por meio do lobby, palavra que os parlamentares conhecem bem. É a pressão de um grupo organizado para conseguir alguma vantagem para si. A gente mesmo, todo dia, quando ia votar, tinha que passar por um corredor polonês, de interesses os mais diversos. Se aí é lá do anexo 4, para ir para o plenário, naquele caminho todo ali tinha pessoas representando vários segmentos da sociedade e de forma, cada um querendo uma coisa. Todos os segmentos da sociedade faziam o seu jogo. Naturalmente, a confederação dos empresários da Águia Rugal fazia a sua peso para que não avançasse muito. A confederação dos próprios empresários, como a Fiesp, fazia o seu jogo também. Como as centrais e confederações dos trabalhadores faziam também a sua pressão em todo sentido. Nós tínhamos grandes avenidas dentro desse congresso. Eram todas as entidades de classe, de categorias, empresários, igreja. Era uma mobilização, assim, nunca vista. Então, a gente tinha essa militância presente, acompanhando, cobrando dos constituintes. Entre os vários grupos que fizeram pressão sobre os constituintes para que seus direitos fossem registrados na Carta Magna, estavam os indígenas. Acamparam em Brasília, iam ao congresso e conseguiram ser ouvidos. A subcomissão, que era a subcomissão mais desvalorizada que existia em toda a constituinte. Subcomissão de índio, negro, pessoas portadoras de deficiências. E, para surpresa de toda a casa, e isso, o grande mérito disso foi a organização das populações indígenas, que nem um dia, durante toda a constituinte, deixaram de estar presentes no Congresso Nacional. Eles tiveram uma participação cotidiana. Praticamente muitos povos acamparam aqui, grandes delegações de vários lugares do país, fazendo não só o corpo a corpo com deputados, mas atuando naquela comissão de povos indígenas, negros, enfim, das chamadas minorias, entre aspas. E houve uma atuação muito forte. O presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães, foi agraciado com um cocar. O relator Bernardo Cabral não teve como fugir do diálogo. Num momento marcante, o líder indígena Ailton Krenak, em protesto, se pintou com a tinta preta do genipapo em plenário. A pressão deu resultado. A mais grande agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O que nós vimos é um artigo bem feito, bem redigido, onde você tem palavras que expressam necessariamente os direitos dos povos indígenas. Então, o que está esculpido ali no texto constitucional, sem dúvida, alcança o que o movimento indígena almejava naquele momento. Na época, para entender a realidade e ouvir as reivindicações, os deputados da subcomissão foram a uma reserva caiapó, no sul do Pará, onde viviam 2 mil índios. Eu visitei muitas aldeias, muitas, e também fui criando esses laços, compreendendo melhor a situação, o que tinha muito a ver com a população quilombola, tinha muito a ver com a população negra, afinal de contas, eles já estavam aqui. Hoje nós temos mais de 180 medidas legislativas que tendem, ou que têm por objetivo, mudar o texto constitucional. A principal delas se resume na PEC 215. É uma proposta que vem de grupos ligados a outros interesses que não dos povos indígenas, e que visam necessariamente impedir a demarcação dos territórios indígenas. Hoje é o que nós defendemos, que estes artigos não podem ser alterados, porque justamente expressam a verdadeira luta dos povos indígenas. De fevereiro de 1987 a outubro de 1988, durante 612 dias, os mais de 500 parlamentares tiveram que se abrir. Ouvir os representantes da sociedade, dos sindicatos, das minorias, acharam consenso, votaram as emendas, montaram o texto que daria direitos e cobraria deveres aos milhões de brasileiros dali para frente. Essa nossa Constituição que está fazendo 30 anos, ela insiste lucidamente em preservar as instituições dessas tentativas de apoderamento pelos predadores. Foi um milagre a gente ter conseguido chegar a um final com um texto bastante importante, embora muito cheio de detalhes. No início, o barbúrdio era de tal ordem que parecia ser impossível, porque as divergências estavam batendo cabeça. Aos poucos foi se organizando, encontrou-se um processo, e no fim saiu um negócio bastante razoável. Não era um colegiado que poderia adiar determinadas soluções. Tinha que encontrar solução, porque tinha que escrever o texto constitucional. Uma das grandes vitórias da Constituinte foi incorporar no texto constitucional os princípios do SUS, porque o Sistema Único de Saúde é o mais universal sistema de saúde do mundo. Inflação alta e redemocratização. Economia e política estavam no centro dos debates tanto quanto os direitos civis e as conquistas sociais. No final de 1987, os setores mais conservadores do Congresso se alarmaram com os rumos que a Constituinte estava tomando. E reagiram. O interessante é que você tem quase que o predomínio do ponto de vista do discurso, da apresentação de discursos dos grupos de esquerda. É como se eles fossem dominar a cena. No final, nós sabemos que eles não dominam. Ou, pelo menos, em parte, eles são derrotados. Os setores de esquerda ou progressista tinham uma maioria e fizeram uma Constituição bem mais avançada, inclusive uma Constituição parlamentarista, na Comissão de Sistematização. Quando foi para a plenária, aí veio porque começaram a perder os setores mais à direita, processo político, democrático, mais à direita, e começaram a construir, por exemplo, o Centrão. Exatamente como reação a essa predominância que a esquerda teve na sistematização. Foi terrível o Centrão, na reforma agrária, nos direitos de cidadania. Eles chegaram mesmo para fazer uma Constituição voltada para um setor. era um latifúndio muito forte, direitos de trabalhadores nenhum. Era o Centrão, que na verdade era o direitão, e que continua, olha, e ao longo dos anos, continua forte. E eles eram muito atuantes, muito fortes, e viviam dentro do Palácio Planalto. O Sarney tinha uma bancada. O grupo suprapartidário montado para defender os interesses do governo Sarney passou a dar as cartas no jogo constitucional. E ele tinha dois objetivos claros. Manter o mandato dele de cinco anos e manter o presidencialismo. E nisso ele jogou tudo, inclusive com sessões de rádio e TV, porque ele disse, vou ganhar, e ganhou. Mas a função da escola é ainda mais ampla. Ela está voltada para a formação cultural de nossa população, para a progressiva solidificação das estruturas democráticas, no reforço da consciência, na ampliação de uma cidadania cada vez mais participante da vida política do país. A Constituição traçou objetivos para o futuro do país, passando pela erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar e melhoria na qualidade de ensino. Entre os artigos aprovados, estava a obrigação da União investir 18% do orçamento em educação. Já os estados e municípios deveriam aplicar 25%. A vinculação garantiu que você tivesse uma verba garantida e uma tranquilidade para expandir. É um percentual, o país cresce, o percentual cresce, da arrecadação, você pode fazer mais. Sem isso, a gente não teria expandido da forma que a gente expandiu. Foi extremamente importante. Houve uma resistência imensa na época. Eu lembro, vários colegas que eram mais economistas, diziam que engessar era um atraso para o país. Mas foi um instrumento importante na busca da universalização do ensino. Se nós temos tantas escolas, mais de 50 milhões de alunos, é fruto da Constituição de 88. Porque ela obrigou os estados e municípios a aumentar a escolaridade, mas deu recursos para que esses estados e municípios fizessem isso. Sem isso, a gente não teria universidades universalizadas no ensino fundamental, quase universalizadas no ensino médio. Sem a vinculação, eu acredito que a gente estaria muito atrás em termos de acesso. No Brasil, de 1988, 17% da população era analfabeta. Pelos dados do IBGE, em 2017, esse índice já baixou para 7%. Ainda é alto. São 11 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. Muitos deles na faixa etária acima dos 60 anos. O problema não era só garantir que o adulto aprendesse a ler e escrever. O que a Constituição garantiu é que, em qualquer época da tua vida, fora do período obrigatório, você tem direito à educação. Então virou uma obrigação do Estado. Aristeia e Consolata pararam de estudar após o ensino fundamental e só depois de terem criado os filhos, voltaram à sala de aula. Antigamente, os pais pensavam que filha, mulher, tinha que mal assinar o nome, casar e ter filhos e cuidar de casa, de marido. E meu pai foi um desses. Tem uns 30 anos que eu parei de estudar, por aí. E aquela história, a história da mulher, ela vai se repetindo, né? Então ela para de estudar por causa dos filhos. Vai prejudicar alguém, prejudica a mulher. Aí ela para. Os cursos de educação para jovens e adultos são um bom exemplo de investimento para a erradicação do analfabetismo. Mesclando aulas de artesanato com o currículo do ensino médio, a proposta é atrair adultos que ainda não têm diploma e, ao mesmo tempo, evitar a evasão. Quem vem, vem justamente por causa da possibilidade de sair com o ensino médio normal, regular, completo e sair com a formação técnica. Só assim que não teve oportunidade, conseguiu essa oportunidade através da Constituição. Porque se não fosse a Constituição, não tivesse escrito lá, entende? Eu acho que não teríamos os EJAS, né? Por aí, pelo Brasil afora. Não teríamos essa qualificação, não teríamos professores querendo ensinar os adultos, né? O Estado deve garantir pré-escola para crianças até 5 anos e ensino fundamental gratuito para os que têm entre 4 e 17 anos. Mas como assegurar a qualidade das escolas públicas? Há uma desigualdade muito grande entre escolas públicas. Você tem escolas muito precárias e tem escolas que estão dentro de um padrão. Nós não temos um padrão mínimo de qualidade no Brasil até hoje. O Constituinte tinha essa preocupação com as desigualdades. Aí ele disse, olha, regulamentem um padrão de qualidade. Até hoje não foi regulamentado. O amplo acesso ao ensino gratuito e de qualidade ofertado pelo Estado decresce quando o jovem vai para a universidade. Existem 2.400 instituições de ensino superior no Brasil. Dessas, 2.100 são da iniciativa privada, enquanto 298 são públicas. Consequentemente, para cada quatro estudantes universitários, três estudam em instituições privadas. Em 1988, o deputado Saulo Queiroz não conseguiu aprovar uma emenda para incluir na Constituição o financiamento de estudantes de baixa renda nas faculdades particulares. Aquela minha emenda, botar dinheiro público em universidade particular para atender aluno carente e tudo, naquele momento era uma indecência, um conflito, uma coisa insuportável. Em 2005, veria sua ideia se transformar no ProUni, o Programa Universidade para Todos, que proporciona àqueles que não podem arcar com as mensalidades de uma universidade privada, oportunidade de ter acesso à educação superior. O grande objetivo, nesse momento, era garantir que os termos da Constituição não retirassem a obrigação do governo federal de garantir nas universidades federais, instituições federais de ensino, o ensino público e gratuito. Esse trabalho foi um trabalho que enfrentou muitos obstáculos, porque os sindicatos de empregadores da área privada, tanto das universidades privadas quanto das escolas, eles lutaram muito para que esse termo, essa definição de universidade pública, financiada pelo governo federal, tivesse uma abrangência menor. Outro artigo garante a autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial às universidades públicas. Por pouco, o assunto não foi esquecido pelos constituintes. A autonomia acadêmica, a autonomia administrativa e a autonomia de gestão financeira. São os três níveis de autonomia que estão descritos na Constituição. Então, só para dar um exemplo, o que nós estamos vivendo hoje, com o Ministério Público, questionando se a universidade pode, deve ou não, dar um curso, porque isso atinge uma determinada ideologia, isso é um verdadeiro escândalo, né? Isso é um afronto à Constituição. E a saúde? Está na Constituição, é direito de todos e dever do Estado. Em 1988, a criação de um Sistema Único de Saúde foi uma inovação em relação ao antigo INAMPS. Uma das grandes vitórias da Constituinte foi incorporar no texto constitucional os princípios do SUS. Porque o Sistema Único de Saúde é o mais universal sistema de saúde do mundo. É um sistema que busca uma noção integrada de saúde, uma noção aliada às desigualdades sociais, aos determinantes sociais da saúde, que busca ver a saúde como não só a ausência de doenças, mas mais como um estado de bem-estar social, que implementa programas hoje, tanto na área da assistência como na promoção e prevenção da saúde, programas que têm chegado a populações carentes, também a população que não é carente, como, por exemplo, o programa de medicamentos de alto custo. Para aqueles que não se lembram, antes da Constituição de 1988, para que a pessoa tivesse direito à assistência à saúde, ela tinha que ter carteira assinada, tinha que ter a carteirinha do INPS. Então, uma pessoa que não fosse empregada, ela só tinha assistência médica recorrendo às santas casas, às entidades filantrópicas. Hoje, qualquer brasileiro, estrangeiro, qualquer cidadão, rico ou pobre, que sofra um acidente, passe mal na rua, pode comparecer a um posto de saúde e ali ninguém pergunta se ele pagou o imposto de renda, ninguém pergunta se ele tem domicílio, se ele tem telefone. Nós temos vários lugares que, embora você tenha, dentro da Constituição, que o atendimento é universal, que o atendimento é integral, tem gente que não tem acesso. E não tendo acesso, eles muitas vezes vão sofrer aquilo que sofria antes as pessoas que tinham a cobertura do INAMF e os outros que não tinham. Pela lei, os estados têm obrigação de investir, no mínimo, 12% de seu orçamento em saúde. E os municípios têm a contrapartida de 15%. Cabe também à União dar aporte ao SUS. Hoje, o problema do subfinanciamento desse SUS é o grande drama que a gente tem ainda de aprimorar e melhorar para dar uma saúde pública efetiva aos brasileiros. Infelizmente, a nossa saúde nunca teve esse resultado. Pelo contrário, ela carece de uma série de investimentos, tem baixíssimo investimento dos estados, dos municípios, dos estados federais e da própria União. Dez anos depois da Constituição, uma lei veio reforçar o Caixa do SUS. O ressarcimento que os planos de saúde privados têm que fazer ao SUS no eventual atendimento de seus beneficiários pelo serviço público. Porém, o repasse ainda é inferior ao que se poderia arrecadar. O que nós temos que pensar é encontrar uma maneira que se dê a uma sustentabilidade real e justa. Todo o segurado dos planos de saúde que fossem atendidos, o plano de saúde deveria ressarcir ao Sistema Único de Saúde. Essa aí é uma pendência que vem historicamente, porque aí tem várias maneiras de você protelar isso. E nunca houve uma regra clara e nunca houve um atendimento por parte do setor suplementar. Infelizmente, o SUS vem sofrendo uma série de retaliações, uma série de subfinanciamentos. E atualmente, uma discussão muito grande sobre a instituição de planos populares de saúde, o incentivo ao mercado privado da saúde novamente vem sendo colocado em pauta. E, a meu ver, o que nós precisamos não é incentivar o mercado da saúde suplementar, e sim fortalecer o Sistema Único de Saúde. A Constituição, que em tese universalizou o acesso à saúde, também proibiu o comércio de órgãos, tecidos e de sangue. Pode parecer incrível, mas nos anos 80, bancos de sangue particulares comercializavam hemoderivados sem muito controle da vigilância sanitária. Se alguém precisasse de uma doação, de uma transfusão de sangue, teria que ter dinheiro para comprar. Isso poderia ser vendido no mercado. É um negócio realmente absurdo. O doador vinha para fazer a doação. Na verdade, não era bem uma doação, acabava sendo uma venda, porque ele era remunerado por isso. A partir de 88, a Constituição deu uma nova orientação em relação a isso. A doação de sangue passou a ser realmente um ato voluntário e de altruísmo. Com as doações controladas pelos hemocentros estatais, o risco de contaminação diminuiu a zero. Na época da Constituinte, 80% dos hemofílicos tinham adquirido o vírus da AIDS numa transfusão. Uma realidade distante para quem vem fazer uma doação voluntária nos dias de hoje. A gente passou pela recepção, que é o nosso registro, como alguns são a primeira vez doadores. Depois da triagem, depois com a enfermeira, que ela fez as perguntas para ter o controle. Depois de passar pela enfermeira, a gente come um lanche, bebe dois copos de água, quatro se eu não me engano, e vem para cá. E é uma segurança que é tanto para o doador, de que ele não vai sofrer nenhum mal, não vai ter nenhuma intercorrência durante o ato da doação, mas também para o paciente que vai receber aquela transfusão. A gente tem um problema de desigualdade no mercado de trabalho, que isso é um fenômeno não só no Brasil, mas é um fenômeno mundial, em que as mulheres, mesmo ocupando os mesmos cargos, desempenhando as mesmas tarefas, fazendo o mesmo trabalho, elas, em média, a média mundial, é de que elas recebem 75% do que os homens recebem. Censura. Da imprensa, das artes, das opiniões. O Brasil conviveu com todo tipo de cerceamento das liberdades, desde que o ato institucional número 5, de 1968, foi promulgado pelos militares. Quando eu comecei jornalismo, você trabalhava o dia inteiro na rua, você não tinha tecnologia para se comunicar, chegava dentro de uma redação, e quando chegava dentro de uma redação, tinha um telex que não tinha cabeçalho, que dizia, não pode falar disso, 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 daquilo. Tudo que você, às vezes, passou o dia inteiro cobrindo, chegava e não se podia sequer tocar no assunto. Essa é uma marca da Constituição como um todo, a Constituição de 88, né? Ela é, de alguma forma, uma Constituição que vem de um trauma. Ela vem do trauma da ditadura, dos desmandos, das violências praticadas na ditadura. A própria ordem da Constituição mudou. Ela começa falando dos direitos, para depois vir com toda a estrutura do Estado. Se você não tem uma sociedade bem informada, e não só bem informada em termos de quantidade de informação, mas de diversidade de opiniões, você não tem uma sociedade capaz de se autodefender, capaz de avançar, capaz de progredir. O histórico recente do Brasil, no momento da Constituinte, influencia muito o resultado do texto que foi promulgado em 88. E ali a liberdade de expressão, ela aparece em vários momentos da nossa Constituição como um direito fundamental. Ela não aparece só no capítulo 5º da comunicação social. Ela aparece no artigo 5º também, que fala dos direitos fundamentais do cidadão. Então, agora, o que a gente precisa é, de fato, conseguir garantir que o que está previsto na nossa Constituição seja implementado. 30 anos atrás, ter o direito de votar para presidente era uma questão crucial para o brasileiro. Até os adolescentes queriam ir às urnas. A juventude brasileira, na época, bem ativista, com históricos, não só por conta da marcha de 100 mil, mas pela luta por uma educação, sempre foram a favor das liberdades, da democracia. Então, eu fui contra o voto para evitar que no futuro tivesse a discussão que nós estamos tendo hoje. Ao invés de dar oportunidade ao jovem, baixar a idade para jogá-lo na cadeia mais cedo, ele vai sair, não recuperado, mas pós-graduado no crime. Eu acho que o voto aos 16 anos foi uma irresponsabilidade. E eu sustento isso até hoje. Em nenhum lugar, em nenhum do mundo, aos 16 anos, se é criança, você vota, dá a ele o direito de votar e tem que dar a ele também os seus deveres, as suas obrigações. Eu acho importante, porque isso dá um certo controle da nossa vida. Por exemplo, não mais você observa as decisões sendo tomadas, você agora pode fazer parte disso. Então, eu acho importante. Assinatura digital, fotografia, impressão na hora. Em poucos minutos, Moara exibe seu título. Nas eleições de 2018, no entanto, apenas um entre cinco jovens se cadastrou na justiça eleitoral. A gente está vendo, assim, um retrocesso. Desinteresse maior. É, um desinteresse maior. E uma mentalidade muito conservadora, até para as suas próprias lutas. Tem uma grande parte que está, assim, engajada, que pretende votar e tudo mais, mas ainda tem uma parte que tem medo e eu acho que você tem muita responsabilidade, assim. Na minha escola, os jovens eram muito ligados à política, gostavam muito de conversar sobre isso. E eu acho que eles gostam mesmo, sabe? De ter uma ligação com a política, até porque são o futuro do país, né? O futuro do país passa obrigatoriamente pelas questões trabalhistas. A Constituição unificou o valor do salário mínimo em todo o país, definiu as regras da estabilidade no emprego para servidor público, o direito irrestrito de greve, criou o adicional de um terço de férias, a indenização compensatória por demissão sem justa causa e o aviso prévio de 30 dias. Houve muita resistência do setor empresarial a essas mudanças, sob o fundamento que isso ia inviabilizar o setor produtivo, porque ia aumentar muito os custos da empresa. Então, por exemplo, essa redução que houve na jornada de trabalho, de 48 para 44 horas, o mercado aceitou, mas considerou ainda exagerada. Nós queríamos redução de jornada para 40 horas semanais, né? Então, ali naquele embate nós perdemos, mas conseguimos avançar e acabou passando em 44, foi um avanço. Hoje em dia, com a dinâmica que está acontecendo no mundo, esses conceitos precisam ser bem revistos. Em julho do ano passado, o Senado aprovou uma reforma trabalhista que alterou mais de 100 pontos da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, datada de 1943. O próprio Ministério Público do Trabalho tem questionado vários aspectos da reforma trabalhista, que eles feririam algumas das garantias dos direitos sociais, os direitos constitucionalizados no artigo 7º. Você criar um trabalho com menos garantias, mais simplificado, mais barato, que pode gerar, inclusive, concorrência desleal no mercado internacional. Então, nós precisamos aguardar, mas me parece que essas reformas não são totalmente constitucionais. A Constituição também mudou a licença maternidade, ampliando de 90 para 120 dias o período em que a mulher podia ficar em casa com o bebê. Hoje, uma emenda constitucional aumentou ainda mais, para 180 dias em órgãos públicos e empresas cidadãs. Ótimo para a Bruna, que aproveitou ao máximo para ficar ao lado da Laura. O período de amamentação é diferente para cada mulher, né? No meu caso, até o terceiro mês foi bem difícil. Eu fiquei com mastite, foi bem difícil. Parou de doer o seio mesmo com o terceiro mês. Então, esse período de seis meses com ela, importantíssimo. E o pai? O Fernando ficou 20 dias em casa graças ao novo prazo dado pela lei. Ele trabalha em uma empresa que aderiu ao programa Empresa Cidadã. Acho que os primeiros dias, como ela fez cesárea, então, os primeiros dias é importante porque ela não está podendo carregar peso. Aí é importante a participação maior, não só com o neném, né? Até em coisas da casa mesmo, está presente. E depois com o neném, quanto mais convívio, melhor, né? A luta pela licença-paternidade começou quando uma mãe, a Rebeca, pressionou o deputado Alceni Guerra do Paraná para brigar na Constituinte por uns dias para o pai ficar com o filho recém-nascido. Eu nem chamava de licença-paternidade. Eu dizia, é o direito do pai ficar com o filho assim como a mãe também. Eu não tenho pra mim que Alceni achou que eu estava doida, né? Que eu tinha bebido, sei lá o quê, porque aí eu não via ele fazer nada no começo. E aí eu comecei a ligar pra ele, eu ligava, ligava, até que ele realmente se convenceu e realmente ele fez uma proposta linda. E quando ele foi à tribuna, ele pediu a licença-paternidade. É, todo mundo riu. Eu digo que a maioria riu. Licença-paternidade, o homem não, como é que chama? Não fica grávido. Eu lembro muito bem da ocasião, do momento em que o doutor Ulisses, presidia a Constituinte, chamou o Alceni pra falar. E chamou com um certo tom de deboche. Bom, vai falar agora o deputado Alceni Guerra, vai falar aí essa coisa da emenda da licença-paternidade. E ele fez um discurso tão sensível, tão precioso nos dados como médico, como pai, como humanista que ele é, que o plenário foi se calando. Há 10 ou 12 anos atrás, frequentemente me deparava com uma mulher que tendo acabado de dar à luz a um filho, e estando impossibilitada de assisti-lo, não podia ter ao seu lado o seu marido, o seu companheiro, o pai da criança. E o doutor Ulisses pediu desculpa, fez uma autocrítica pública, me entende? Da brincadeira que tinha feito com ele. Todos são iguais perante a lei. O conceito é antigo, mas a Constituição de 1988 resolveu especificar. Determinou a igualdade entre homens e mulheres. Uma inovação para a época. A questão da mulher, pela primeira vez, se coloca que homens e mulheres serão iguais perante direitos e deveres. A mulher passou a ter autonomia junto com o homem em relação à família. Não precisava mais autorização dele para trabalhar. O artigo 5º, na verdade, é essa igualdade entre homens e mulheres, ela é fruto de uma grande conquista da pauta do movimento de mulheres. A gente interpretava, por exemplo, o crime, tínhamos o crime de adultério, que só se aplicava basicamente a mulheres adúlteras. Existiam questões que não eram equiparadas entre homens e mulheres perante a nossa legislação. A própria jurisprudência do Supremo, ela se preocupou em dizer, olha, essas hipóteses de tratamento diferenciado entre homens e mulheres são apenas algumas. Leis ordinárias podem vir, trazer esse tratamento diferenciado, diferenciado, sempre que a finalidade seja a de reduzir desigualdades. É o exemplo da lei Maria da Penha, é o exemplo da lei que criminalizou de maneira específica o feminicídio. Mas a igualdade cai por terra quando o assunto é emprego. Apesar de ser maioria na população, elas veem os homens ocuparem os principais postos e terem ganhos maiores. A gente tem um problema de desigualdade no mercado de trabalho, que isso é um fenômeno não só no Brasil, mas é um fenômeno mundial, em que as mulheres, mesmo ocupando os mesmos cargos, desempenhando as mesmas tarefas, fazendo o mesmo trabalho, elas, em média, a média mundial, é de que elas recebem 75% do que os homens recebem. Isso é uma herança histórica que faz parte da desigualdade de gênero que é presente na nossa sociedade. A crença de que a mulher é menos competente que o homem, a crença de que a mulher deve voltar a ficar em casa com os filhos e não ocupar o mercado de trabalho, não criar uma concorrência com os homens, e sim retornar ao lar e cuidar dos filhos, que deveria ser o papel da mulher perante uma concepção mais machista da sociedade. A Constituição completou 30 anos. Há uma série de artigos a ser regulamentados por leis que ainda nem foram feitas. Além disso, há uma centena de emendas constitucionais que durante todo esse tempo alterou o texto original. Fora isso, nem tudo que está no papel é cumprido na prática. Quanto mais esse texto muda, de certa forma, mais difícil fica para a população aprender o texto, saber o texto, saber dos seus direitos. A questão da regulamentação, talvez a gente entenda isso desde o momento em que a Constituição foi feita. Mantinha-se garantias, mantinham-se direitos, mantinham-se avanços, mas condicionando uma regulamentação posterior. Porque nem naquele momento havia entendimento de como fazer. Foi uma das estratégias que o doutor Ulisses achou, conseguiu com os constituintes. Olha, vamos colocar tal ideia, mas sujeita à regulamentação posterior. Se nós pensarmos na questão tributária, por exemplo, há uma previsão constitucional do imposto federal sobre grandes fortunas. Aqui no Brasil, obviamente, isso passa pelo parlamento, onde estão presentes grupos poderosos e grupos de capital. Então, não há, muitas vezes, o interesse. Mas, por exemplo, seria uma matéria a ser regulamentada, que poderia ser regulamentada, inclusive, para socorrer o governo nas suas dificuldades de arrecadação. Ela tem preocupações sociais profundas. Ela tem preocupações econômicas de longo prazo muito interessantes. Ela traz capítulos, por exemplo, que foram revolucionários para o ano de 1987, 1988, um capítulo inteiro sobre a conservação do meio ambiente. Hoje criticam muito a Constituição, né? Mas que o país avançou nessa direção de assegurar a democracia, assegurar direitos coletivos, individuais, escrever um texto mais comprometido com o país livre, democrático, eu tenho certeza que a gente pode falar sobre isso. Além disso tudo, o doutor Ulisses venceu. Venceu e quando ele levantou aquela Constituinte nas comemorações, Constituinte cidadã, aquelas expressões dele, era um nome de frases maravilhosas, né? Então, a gente deve... Essa Constituição cidadã tem nome, tem sobrenome, Ulisses Guimarães. Da dignidade, da democracia... Ulisses Guimarães, na noite do dia 5 de outubro, disse que este plenário do Congresso Nacional, que este plenário, nunca mais abrigue outra Assembleia Nacional Constituinte. Acompanhe sua opinião... Acompanhe sua opinião... Acompanhe sua opinião... Obrigado.